Bom dia gente finas, tudo bem com vocês? Um bom dia para todas as mulheres desse canal, para todas as guerreiras, para todas as ziluetes desse canal, que Deus abençoe vocês todas. Gente, eu fico indignada com as coisas, sabe? É muito difícil da gente ficar vendo certas coisas, né? Esses filhos da zilu, ela vai me perdoar, gosto muito dela, defendo as mulheres, defendo ela, tudo, mas ela vai me perdoar. Uma coisa eu vou falar, esses filhos da zilu, gente, não valem nada. Vou falar uma coisa para vocês, eu tinha que ver eles na minha frente, para me falar as verdades para eles, sabe? Da onde que é que vem uma coja ruim desse jeito, desses filhos da zilu? Olha gente, a dona Fia fez aniversário, sabe? Não apareceu um, não apareceu Camila, não apareceu Vanessa, não apareceu Igor, sabe? Se fosse qualquer coisa do Zezé, elas tinham ido, elas estavam lá. Tudo quanto há que Zezé, faz, elas estão lá enfornadas, lá, enfuçadas, lá. O primeiro dessas que vai na frente é o focinho delas, sabe? E a dona Fia fez aniversário, elas não vão na casa da avó materna, eles não vão, eles não procuram a avó materna, sabe? Não procuram, porque se tem perna, se tem cara para enfrentar, para ir em circo, em palhaçada, em casamento fake, diamante, mas o pai teria que ter cara de vir na avó? A avó tá com 90 anos, ninguém sabe o dia da manhã e pensa que ela não sente? Pensa que ela não sente? A avó sente, eu sou avó. A avó sente. Fala, porque eu fiz essa idade toda, meu neto nem aqui veio. Não adianta ligar, não. Não adianta fazer vídeo chamada, não. A avó quer o neto, pelo menos uma vez na vida, perto dela. Esses filhos da Zilu não procuram a avó materna, não vai na avó materna, não procuram, sabe? Esses filhos da Zilu só andam atrás de gente rico, igual o pai, e andam atrás de gente rico para lá. Eles são interesseiros, eles não prestam também, não. Para mim não prestam também, não. Dá-se ao civil. A avó fazer 90 anos e os netos não e não aparecer lá. Na hora que morrer, não precisa de não. Para quê? Vocês não vai em vida, vai na morte? Para quê? Na hora que ela não tá vendo? Bando de lixo. Essa Vanessa é uma descarada, uma veinha safada, uma veinha safada, descarada, só parece pra ficar alisando barriga, alisando capu de fusca, de madrasta velha, enrugada lá. A outra, Camila, só serve pra ficar com falsidade, fingimento, fingida também. Não quero ir, mas estava lá. O que é que obrigava ela a ir? Ela não é adulta? Ela não é dona do nariz dela? Foi porque é interesseira no dinheiro. É interessada. As duas interessadas. Qualquer coisinha vai as duas pra rede social? Meu pai é bom, meu pai é isso, meu pai é aquilo, meu pai é ótimo. Como é que não foram as duas pra rede social pra proteger a mãe, defender a mãe? Não, fizeram o contrário. Foi pro fórum, depôr contra a mãe na frente do juiz. Não presta, não. Não vale nada. Nada, nada, nada. Não foi ver a mãe, a avó porque não quis. Dinheiro tem, condição tem. Não foi porque não quis. Se fosse no Zezé, tinha ido. Vai que o Zezé faz uma festa lá hoje, um jantar lá hoje, você vê se elas não, primeiro que chega lá o Nelson Fucin delas, se elas não chegam na hora lá, chega até adiantado. Na avó ninguém vem, tem dinheiro, sacoja, e não vai na avó materna. Não procura a avó materna. Depois quando morrer, tá lá. Ah, aquelas falsidades lá, na beira do caixão lá, com cara de tacho lá, com falsidade, as bichas falsas. Indignação pura eu tenho pelas cidas e lua. Não presta. Puxou toda a família do pai. Não prestam. Não presta. Da onde já se viu? Nunca que essas meninas, que essas cidas e lua aparecem na casa da avó materna. Nunca. Não vão lá nem a poder de reza brava. Agora a avó fez 90 anos e não foi lá dar um abraço na avó. Tem dinheiro, tem como ir. E não foi porque não quis. Não tem ninguém desacamado no hospital, não. Tá tudo bom lá, ó. A outra tá agarrada nas costas do cabeludo lá. A outra tá lá fazendo não sei o quê. Tá todo mundo lá. Não foi na festa da avó porque não quis. Depois que morrer, não vai não, viu? Que é feio demais. Fica feio demais. Eu mesmo vou ser a primeira a coretar os seis aqui. Cambada de gente à toa. Esse povo, família Camargo, é tudo à toa mesmo, viu? Da onde já se viu? Tudo que o Zezé faz lá, ela soca na frente, sai correndo, chega lá. A avó faz aniversário e ela nem lá vai. Bando de à toa. Suas filhas e lua, você vai me perdoar. Suas filhas são as cojas, as cojas veias. Suas filhas não valem nada, não valem nem o prato de comer que elas comem. Ninguém presta das suas filhas. Não presta mesmo. Se eu fosse o Ceziluá, eu nem conversava com elas porque as agora deu pro lado do Zezé, da amante e pra completar não vai nem no aniversário da avó. Às vezes eu tenho até raiva da Zezilu por causa desse negócio dela ficar puxando o saco dessas filhas dela, sabe? E essas filhas delas fazerem o que faz. Não, eu fico revoltada com essa praga, dessas camargos, dessas filhas da Zezilu. Revoltada. Como pode uma coisa dessa? Depois que morrer, chega lá, com as caras de bunda velha lá. Chega lá, com cara de bunda, querendo aparecer. Que coisa feia. Feia demais. Você vai me desculpar, Zezilu, mas suas filhas não valem nada. Nada. Tá? É rica. Tem dinheiro pra ir onde quiser. Não vai porque não quis. Como é que foi na fazenda lá, ó? O circo que o Zezé montou foi na fazenda lá em São Paulo. Elas foi. Elas pegou o carro, pegou o dinheiro e foi. Por que que não pôde vir aqui em Goiânia, na casa da avó materna aqui, que tá fazendo aniversário 90 anos? Por que não quis? Por que não quis? Não é interessante pra elas? A avó é pobre. Não tem dinheiro pra dar pra elas? Bando de chata. Bando de lixo. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí